O advogado e professor Nelson Trade foi deputado estadual por dois mandatos e deputado federal por mais sete. Foram quase 40 anos de vida parlamentar. Durante a carreira política na Câmara Federal em Brasília, Nelson Trade ocupou cargos importantes como líder do PMDB, segundo secretário, membro da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça e do Conselho de Ética da Casa de Leis Federal. O patriarca da família Trade se formou em Direito na Universidade Estadual do Rio de Janeiro em 1957 e voltou a Mato Grosso do Sul como advogado criminalista, mas acabou entrando na política. Homem culto e crítico, Nelson Trade lembrou dos tempos que presidiu o PTB no Estado e não poupou críticas sobre a falta de sintonia que existe hoje entre partidos e eleitores. Mato Grosso do Sul amanheceu triste, pois perde uma das maiores personalidades, um líder incansável que ajudou a construir a história e a identidade do Estado.